Como avalia a presença do Papa agora, aqui na jornada, num tempo tão diferente? Depois da pandemia, depois de tanto tempo com as coisas andando devagar, mas o Papa sempre ansioso por ter esse encontro. Sim, é verdade que nesta jornada reflete também um Papa em movimento, há uma aceleração, digamos, do ritmo neste momento. Eu estou a falar desta época do pontificado com a época da consolidação de tudo o feito dos últimos 10 anos e está a assentar as bases para o futuro da Igreja. E por isso tantas mudanças na liderança que tem feito este ano e outras reformas que têm sido aceleradas. E a jornada é fundamental em tudo isso, porque é a juventude, digamos, que está a construir a Igreja que está por vir. E o Papa sabe, digamos, que tem sido o grande tema destes últimos 10 anos, que a Igreja tem que sair de si mesma se vai poder evangelizar a modernidade. Isto quer dizer muitas reformas, muitas mudanças na mentalidade da cultura na católica. E eu acho que esta semana, na Jornada Mundial da Juventude, vamos olhar, vamos ver, na prática, o que significa isto e as mensagens que ele vai dar para os jovens. Eu, pessoalmente, busco estar com muita atenção a essas mensagens, porque me parece que isto é o que está a fazer, o Papa está assentando as bases do futuro da Igreja. E essas bases, a jornada acontece justamente um pouco antes do sínodo, que mostra muito bem o caminho que a Igreja está a tomar, e esse caminho da sinodalidade é um caminho que não tem retorno. Exatamente, e eu acho que esta jornada tem várias características diferentes das últimas, e uma delas é a sinodalidade. Por exemplo, no método da Catequese Rise Up, antes havia um formato mais tradicional do Bispo que fala para os jovens e todos escutam a mim. Esta vez começa com a escuta, os jovens se escutam mutuamente sobre os temas identificados, a ecologia integral, a fraternidade, a misericórdia de Deus, e como resultado dessa escuta, depois o Bispo responde. E outra, é uma Igreja que tem que escutar antes de ensinar. Isto é o que diz o Papa constantemente, que não se pode fazer uma distinção entre uma Igreja que ensina e uma Igreja que escuta, e as duas coisas têm que ir juntas. E o que você pensa do futuro da Igreja agora? Depois do sínodo, que rumos que a gente pode já visualizar? Eu estou no sínodo, vou estar no sínodo em outubro, só como pessoa que ajuda, não tenho voto, não sou membro, mas tem sido um privilégio estar no sínodo até agora, porque o que estou a ver é que tem sido uma experiência transformadora para muitas pessoas. Eu estava involucrado na síntese na Inglaterra e Gales do sínodo, e muitos disseram que eles, como resultado de serem escutados e de estarem involucrados, agora se sentem membros da família da Igreja. Digamos, a Igreja não é uma instituição à parte deles, senão que é deles, é a responsabilidade deles, e a missão e a vida. Bom, e tudo isto implica necessariamente também formação, e implica que todos temos que ser, se vamos estar involucrados, temos que ser também protagonistas e escutados. e temos que estar involucrados no processo de fazer decisões. É a autoridade que prende as decisões, não é? Todos temos que estar involucrados no processo de fazer essas decisões, digamos, do discernimento. Então, eu tenho visto como as pessoas, a visão que eles têm de ser o mesmo, como discípulos missionários, tem sido um fruto destes processos sinodais. E isto me dá muita esperança, porque acho que agora, neste ano do sínodo, entre as duas assembleias, outubro deste ano e outubro do ano que vem, vamos ver esta transformação dentro da Igreja. Estamos ao início, mas eu gosto muito do que tenho visto até agora. Deus nos ama, digamos, nos juntamos todos. Deus nos ama! Não se hoje é cá, hein? Deus nos ama! Deus nos ama!